E administrar sozinho é sinônimo de fracasso. É por isso que nós começamos a nossa gestão buscando parcerias. Se não encontramos a nível estadual, batemos as portas do governo federal. Se não encontrarmos no governo federal, nós vamos para o exterior. É assim que nós buscamos a parceria do embaixador do Canadá. Quando nós vimos a burocracia que seria para revitalizar todo esse espaço a nível nacional, nós chegamos à conclusão de que dificilmente nós conseguiríamos ainda na nossa gestão entregar esse espaço para a nossa cidade. Não porque faltou boa vontade do governo do Estado ou da União. Ambos estenderam as mãos. Todavia, há tanto entrave administrativo para você buscar realizações que você planeja, que muitas vezes a população acaba desistindo e o executivo fica desanimado. Só para que o senhor tenha uma ideia, embaixador, para se comprar um veículo, demora-se em média de licitação de seis a oito meses, seguindo todos os trâmites legais das legislações. Essa reforma que o senhor nos trouxe através de vários apelos, não apenas do município, mas do Estado e da União, é o sinônimo de que, quando as pessoas plantam a credibilidade e a honestidade, eles colhem a rapidez e a eficiência. O nosso país, a história, fez com que várias legislações impedissem atos rápidos e céleres para a reforma de qualquer prédio público. E é esse o recado que a gente deixa nesse momento. Que somente através da luta e da perseverança que nós vimos e assistimos na comunidade indígena. No prédio do governador, seja na sala do prefeito, seja aqui no Marçal de Souza, ou seja na praça indígena, na frente do Mercadão, sentado num banco e colhendo feijão. é a mesma pessoa, simples, humilde, sonhadora. E o que ela sempre quis era o reconhecimento da sua comunidade. Sem briga, sem guerra, sem violência. Apenas que se respeitassem os direitos deles. É por isso que nós os recepcionamos com alegria no coração. E já colocamos no roteiro do City Tour, que é um ônibus que faz o turismo de todos aqueles que vêm para Campo Grande, o Memorial Indígena. Porque antes não dava para trazer ninguém aqui. O senhor esteve comigo um ano atrás. O senhor viu esse local como era. E hoje o senhor está nos entregando ele de maneira totalmente reestruturada e revitalizada. Que Deus continue te abençoando. Que o senhor possa ajudar cada vez mais. Mato Grosso do Sul hoje é o segundo, alguns dizem, o terceiro em população indígena do país. Campo Grande é a primeira aldeia urbana da comunidade. Nós temos a escola e nós preservamos os professores a ensinar na etnia e na língua dos indígenas. ao Ataíde, o carinho por ser sempre um defensor. Porque ele nunca propagou a guerra, a agressão e a violência. Mas sempre usou o microfone para pedir valorização, paz e respeito a toda a comunidade indígena. Muito obrigado e parabéns, Daniel. Hoje estamos e agradecemos a presença da professora mestre Laide Brum de Matos e aos acadêmicos do curso de turismo da UEMES. Também agradecemos aos coordenadores e colaboradores dos CEINFs da região. Legenda Adriana Zanotto